Fábio, tudo bem? Viu o teu vídeo de ontem? Já tava quase vencendo ali da roupinha. Na verdade, que te falaram que uma é de fêmea e outra de macho, é mais ou menos errado. A azul é modelo castração de macho, que eles chamam por quê? Ela vai até mais atrás e tampa a bolsa escrotal, que é onde tem os pontos quando a gente castra. O modelo verde é o modelo de castração, na verdade, é modelo de qualquer cirurgia abdominal, seja fêmea ou seja macho. Ele tem, inclusive, essa espera pra cortar pro pênis, né? Mas, na verdade, não é modelo pra fêmea, que a castração de fêmea é uma cirurgia abdominal e a castração de macho não é. Então, se tu castra um macho e coloca a roupinha verde, a região dos pontos ali do macho vai ficar exposta, né?